Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Amarildo Hersen e trabalharemos nessa videoaula de hoje o setor externo da economia. Discutimos em várias videoaulas anteriores o setor interno da economia, quer dizer, a relação entre os agentes econômicos dentro de uma economia, dentro de um país. Mas nós sabemos que essas relações econômicas, elas não se concentram apenas dentro das fronteiras do país, elas transbordam, elas excedem as fronteiras. É exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Algumas considerações que eu julgo importantes, a relação entre os agentes econômicos, não se limita à fronteira de um país, como acabei de falar, ainda mais com a intensificação da globalização, isso ficou ainda cada vez mais evidente. Nenhum país é autossuficiente nos produtos e serviços que ele necessita, ou seja, nenhum país consegue produzir tudo o que precisa. Ele não tem recursos naturais, ele não tem estrutura física, ele não tem tecnologia, enfim, por esse ou por aquele motivo, ele não é autossuficiente em tudo o que ele necessita utilizar de bens e serviços finais, de bens intermediários, né? E ele deve buscar no mercado internacional o atendimento de algumas dessas necessidades de consumo. Nós tivemos aí os economistas clássicos, Adam Smith, David Ricardo, que lançaram as bases teóricas para o comércio internacional. Segundo esses autores, com o comércio entre países, é possível o emprego mais eficiente das forças produtivas mundiais. Quer dizer, a ideia é que, com o comércio internacional, essas necessidades sejam atendidas e todos os países possam usufruir e ganhar com as relações comerciais internacionais. Nós precisamos lembrar que os países, geralmente, têm moedas diferentes. É uma consideração importante a se fazer, porque precisa se determinar, portanto, uma taxa de câmbio, justamente para estabelecer quanto vale uma moeda em relação a outra moeda. Por definição, portanto, taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Então vamos lá, pegar um exemplo com grandezas muito próximas da realidade atual. Se eu necessito de R$ 5,00, moeda do Brasil, para comprar R$ 1,00, moeda americana, o poder de compra do real, neste caso, nessa relação, será de R$ 1,5, ou 0,2, ou 20%. O que significa isso em termos práticos? Então, em termos práticos, é o seguinte. Por exemplo, se uma xícara de café me custa R$ 1,00, com R$ 1,00, eu consigo comprar apenas um quinto dessa xícara de café. Apenas 20% do total do volume de café dentro dessa xícara. Então, só para se ter uma ideia inicial, quando nós falamos em poder de compra de uma moeda em relação à outra. Como se determina esse preço de uma moeda em relação à outra moeda? Existem diferentes tipos de regimes cambiais. É através de regimes cambiais que se determina. Então, existem diferentes regimes. O primeiro regime cambial é o câmbio fixo. Quando o câmbio é fixo em um país, o Banco Central determina, ele fixa o preço da moeda estrangeira em relação à moeda nacional, com pequenas variações em torno de 2%. Então, eu vou lá acessar a página do Banco Central, no dia 1º de janeiro, e percebo, opa, está 4 unidades monetárias para 1 dólar, para comprar moeda estrangeira do comércio internacional. Aí eu vou lá em março, mesma coisa, 4 reais em 1 centavo. Vou lá em abril, em setembro, em dezembro, e eu percebo que sempre está em torno desse patamar. Então, há um indício de que o câmbio é fixo, está sendo apenas determinado pelo Banco Central do país. Bom, o câmbio pode ser também flexível ou flutuante. Neste caso, a taxa de câmbio é determinada pelo livre mecanismo das forças de oferta e procura atuante no mercado de divisas estrangeiras conversíveis. O que significa isso? As forças de oferta e demanda, que, diga-se de passagem, é um conteúdo que nós já trabalhamos em uma outra videoaula, são essas forças que determinam o câmbio, quer dizer, que determinam o preço de uma moeda em relação à outra. E o terceiro regime cambial é chamado de banda cambial. A banda cambial é verificada quando o Banco Central do país determina um valor mínimo e um valor máximo para a taxa de câmbio. Então, eventualmente, o país permite que hajam flutuações dentro de um patamar mínimo e máximo e, quando deixa de ser interessante, quando atinge um valor máximo, entendido como prudencial, o Banco Central acaba atuando e não permite que se ultrapasse essa banda superior ou o inverso, não permite que se ultrapasse a banda inferior. Então, existe um intervalo a qual pode ser flexível, mas existem limites inferiores e superiores. Então, este tipo de regime é denominado banda cambial. Vamos falar um pouquinho sobre desvalorização e valorização cambial. É uma questão bastante prática e bastante importante para se entender o quanto que influencia essas oscilações na taxa de câmbio ou essa desvalorização excessiva ou uma valorização excessiva da nossa moeda em relação à moeda estrangeira. Bom, com a desvalorização cambial, eu preciso de mais de uma unidade de moeda nacional para comprar uma unidade de divisa estrangeira. Então, quando está desvalorizado, tem que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, nós vemos lá, hoje eu preciso de um real para comprar um dólar, amanhã são dois, depois são três. Eu percebo que em reais está aumentando. A gente acaba, às vezes, confundindo esse aumento em reais com valorização. E, na verdade, é o inverso. Nós temos que pensar da seguinte forma. A moeda nacional está desvalorizando porque eu preciso, cada vez, uma quantidade maior dela para comprar o mesmo objeto, a mesma coisa que é uma unidade monetária de moeda estrangeira. Então, sobre esse aspecto, há uma desvalorização da nossa moeda. Sempre estamos falando da nossa moeda em relação à moeda estrangeira. Moeda nacional desvalorizada é igual ao preço da divisa estrangeira elevado. Então, essa é a ideia. Neste caso, a taxa de câmbio é maior do que 1. Então, se eu preciso mais do que uma unidade de moeda nacional para comprar uma unidade de moeda estrangeira, a nossa moeda está desvalorizada. Então, há uma desvalorização cambial. O inverso também pode ser analisado. Quer dizer, com a valorização cambial, eu preciso de menos de uma unidade de moeda nacional para comprar uma unidade de divisa estrangeira. Então, moeda nacional valorizada é igual ao preço da divisa estrangeira baixo. Certo? Logo, a taxa de câmbio vai ser menor do que 1. Quer dizer, com uma fração de real, eu consigo comprar 1 dólar. Nessa situação, nós teríamos uma valorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira. Valorização cambial, portanto. Avançando, eu gostaria de mostrar para vocês o efeito da desvalorização cambial. Essa questão aqui é muito interessante. A gente vê de forma prática o que acontece. Então, vamos lá. Considerando que o preço de um produto, serviço, no mercado internacional, ele sempre vai ser cotado em dólar, ou pelo menos até agora é cotado em dólar, quando a desvalorização cambial é percebida, quer dizer, tudo mais permanecendo constante, né? Ceteris paribs. Não vamos discutir outras questões. Apenas a desvalorização cambial. As empresas que são exportadoras, que estão instaladas aqui dentro do país, elas conseguem aumentar a sua receita comercializando a mesma quantidade de produto. Então, vamos a um exemplo prático. O exemplo aqui de uma empresa brasileira que exporta a celulose para a Europa, para a Ásia, não importa. Então, nós temos dois momentos aqui, T1 e T2. A quantidade exportada é em toneladas, né? A quantidade física exportada são mil toneladas nos dois momentos. O preço da tonelada de celulose no mercado internacional, a gente vai manter constante, certo? 500 dólares a tonelada. Vamos mexer apenas na taxa de câmbio. Então, vamos lá. Num primeiro momento, existe a chamada paridade cambial. Quer dizer, com R$1,00, eu consigo comprar R$1,00. É a paridade, porque as duas moedas têm o mesmo peso. Vejam como ficaria essa conta, né? No tempo 1. Mil toneladas exportadas a R$500,00. A taxa de câmbio é de uma unidade monetária, então é R$1.000,00 vezes R$500,00, vezes R$1,00. O recebimento dessa empresa que exportou vai ser de R$500.000,00, ok? Agora, vamos apenas mudar a taxa de câmbio de R$1,00 para R$5,00, uma mudança abrupta, expressiva, para entender realmente o impacto, né? E diga-se de passagem, próxima da realidade atual da economia brasileira, tá? T2, então. 1.000 toneladas exportadas, o preço da tonelada continua R$500,00. O preço no mercado internacional é dolarizado. Agora, a taxa de câmbio de R$5,00. Então, é 1.000 toneladas, vezes R$500,00 a tonelada, vezes quanto que custa cada dólar, né? R$5,00. Olha lá, ó. O recebimento em reais vai ser de R$2,500,000. Percebam a diferença de T1 para T2 com a desvalorização cambial. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque o preço é em dólar, mas o recebimento da empresa que está aqui no país é em real. O dólar vem para o país, ele é retido pelo Banco Central e o Banco Central vai pagar o valor correspondente em reais. É assim que funciona. Isso vai para a conta corrente da empresa exportadora. É tudo sistema bancário, né? Créditos e débitos bancários, ok? Dessa forma, a gente pode concluir que a desvalorização cambial, ela estimula a exportação. Nós fizemos aqui de T1 para T2 uma desvalorização cambial e a gente percebeu que a receita do exportador aumentou muito. Então, isso aí vai estimular a exportação. Perfeito? Quando a gente fala de taxa de câmbio, quando a gente fala de exportador e de importador, os interesses são contrários. Então, se o exportador está dando risada, está feliz, muito provavelmente o importador está depressivo e triste. porque ele está sendo penalizado, prejudicado pela situação do câmbio. Vamos ao outro exemplo, que é a valorização cambial. Então, nós percebemos que a desvalorização estimula a exportação e, de forma contrária, ela vai desestimular a importação, a compra de produtos no mercado internacional. Bom, vamos falar do efeito da valorização cambial, o inverso agora. Então, vamos considerar que o preço do produto e serviço do mercado internacional é cotado em dólar, da mesma forma. Quando a valorização cambial é verificada, sete espalibus, as empresas importadoras agora compram a mesma quantidade, é um preço menor. Vejam lá. O exemplo que eu trouxe para vocês é de uma empresa brasileira que importa notebook. Ok? Então, vamos lá. T1 e T2 novamente. A quantidade importada agora está em unidades. Esse tipo de equipamento é comprado em unidades. O preço em dólar, 400 dólares. Perceba que nós não mudamos nem quantidade nem preço de T1 para T2. A única coisa que nós fizemos aqui foi uma alteração na taxa de câmbio. No primeiro momento existia a chamada paridade cambial, quer dizer, 1 real igual a 1 dólar. E no segundo momento eu induzi aqui a uma valorização do câmbio. Quer dizer, com menos de 1 real eu consigo comprar 1 dólar. A nossa moeda nacional está valorizada. Com menos quantidade dela eu já consigo comprar 1 dólar. Vamos lá aos cálculos, né? Então, 1.000 unidades de notebook são compradas a 400 dólares vezes a taxa de câmbio, que é 1 real, o dólar, né? A empresa vai pagar por essa importação 400 mil reais. Ok? No segundo momento ela vai importar 1.000 unidades de notebook, continua comprando a 400 dólares cada unidade, mas o câmbio mudou, né? O câmbio caiu aí 40%. Agora com 0,60 de real eu consigo comprar 1 dólar. 1.000 vezes 400 vezes 0,6. Essa empresa importadora agora ela vai pagar 240 mil por essas 1.000 unidades de notebook. Percebam que a importação foi estimulada com a valorização. O exportador lá do outro lado, do slide anterior, esse está brabo, está chorando, está depressivo. Porque com a valorização cambial os seus ganhos se reduzem. É o inverso, né? Sempre a alegria de um é a tristeza do outro. Quando a gente fala de taxa de câmbio e quando fala de importação e exportação. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque o preço é em dólar, novamente. Mas o pagamento é em real. A empresa aqui no Brasil vai pagar em real. O Banco Central vai converter e vai enviar os dólares. É assim que funciona. Dessa forma a gente consegue concluir também que a valorização cambial ela estimula a importação. Ok? Espero que tenha ficado claro essa questão que são duas questões bastante importantes aonde a gente consegue perceber a questão prática de toda essa variação cambial. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. O que eu preparei sobre o setor externo é mais esta abordagem prática para que vocês possam entender realmente a influência da variação cambial seja para a desvalorização ou para a valorização qual é o impacto que isso causa na importação e na exportação. Quando a exportação é estimulada a gente percebe voltando lá no entendimento da discussão de videoaulas anteriores onde nós falamos de demanda agregada há de se relembrar que o setor externo faz parte da demanda agregada as exportações e as importações. Então percebam que alterações na taxa de câmbio provocarão alterações na demanda agregada. Isso é muito importante de se entender. Espero que eu tenha sido claro espero que vocês tenham gostado dessa videoaula muito obrigado a todos que me acompanharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.